Forges contra-ataca, uma galera cheia de energia, que só pensa em se dar bem. Forges contra-ataca, neste sábado, na sessão de gala. O Brasil está voltando para aquela alegria que sempre teve. E a Fiat, para comemorar, sai na frente, oferecendo juros de 0,98% ao mês, pré-fixados para toda a linha Palio, Tiena e Palio Weekend. Bom demais, né? Bom demais, olha quem está fora e quer entrar, mas quem está dentro não sai. Na frente da televisão, a bola rola. Na frente da televisão. Na frente da televisão, a gente faz. Na frente da televisão, a gente xinga. Na frente da televisão. Na frente da televisão, a gente faz. Na frente da televisão. Na frente da televisão. Na frente da televisão. O Paulistão 98 continua sendo o grande show do ano Com 55% de aumento de público nos estádios 14 jogadores contratados e repassados Sem custos aos clubes Torcidas de vilheteria móvel Ingressos por telefone Maior tempo de bola em jogo A maior média de gols de torneios em andamento Sem carros já sorteados Se o Paulistão não é o melhor campeonato do mundo Eu não me chamo Eve Camargo Miller, refrescante como um choque tirado na hora Tudo que é importante para você merece uma marca A marca da eficiência Da tecnologia A marca da economia Da conveniência e dos melhores serviços A marca de quem sabe escolher E as melhores opções estão aqui Peço mais por menos O que você acha da nova promoção dos classificados Folha? Como que é? Basta ligar para 224-4000, fazer o seu anúncio e responder a pergunta Qual é o jornal número um em anúncios classificados em São Paulo? Não entendi! Quem acertar concorre a três viagens com acompanhante para assistir o Brasil na Copa De três gols zero quilômetros e um apartamento de três dormitórios Como é que é? Não entendi mais uma vez Classificados Folha O número um! Eles vêm arrebentando É porrada! Afrontando no ar, na terra e em alto mar Estou vendo a cara ou a pere! Nesta terça, depois de Por Amor Caceta e Planeta, urgente! Globo, um caso de amor com o Brasil Globo, um caso de amor com o Brasil LSE Vem aqui! Pará! Colocaliśmy TIP 21 11 12 15 20 16 Obrigado.